No canal aberto desta segunda-feira, entre outros assuntos, vamos falar de construções sustentáveis e os benefícios para o meio ambiente. E você vai saber como agir em caso de roubo de carro dentro de estacionamentos. Fique por dentro dos fatos do dia na capital interior, além de entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do estado e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar do meio-dia e trinta até a uma e meia da tarde.